Bom dia, meus amores! E vamos dar uma voltinha, estrear a moto, fazer um test drive, que eu estava já morto de saudade. Acontece que a semana foi um tanto quanto puxada. E só agora eu resolvi fazer esse test drive, puxa, vem aí, para ver se vai dar certo esse videozinho aqui. Eu vou aqui maravilhosa, vamos dar uma volta no quarteirão, uma breve voltinha. Foi quase uma semana de ausência do canal, mas como prometido, a pretensão agora é alçar voos maiores. Eu estou fazendo uma gambiarra, gente. Eu recebi essa moto anteontem e estou desde lá tentando prender o celular no guidom, no capacete. Coisa de macho, eu nunca aprendi, não tenho experiência. O som eu não sei se está bom, a imagem eu não estou vendo. Estamos bem aqui na jornada Batista e vamos voltar, vamos seguir até adiante. Quem sabe não vai correr tudo bem, quem sabe as imagens não estão boas e tudo. Aos poucos eu vou aprendendo. O mais difícil é prender o celular no guidom e enquadrar a imagem, bem, mas mudando de assunto. Olha a nossa Teresina como está, totalmente deserta. Eu ia até me aventurar a dar uma volta lá na Freire Serafim, na Marechal, comentar a respeito dos carnavais passados. Mas eu estou ainda em fase de adaptação nessa nova versão. Motoboy, motovlog, quer dizer, por fora é um senhor esportista e por dentro do capacete, essa vozinha aveludada, não é chiquérrimo. Vamos seguir, acabo de entrar aqui na Lucídios Freitas. Saudosa, saudosa de vocês, saudosa de nossos carnavais. Mas fazer o que, né, meus queridos? Olha, aqui é a Lucídio Freitas, lá na outra esquina é a rua que eu morei, aqui é a rua Barroso. Vou entrar aqui na Barroso. E voltar para casa aqui, na Manuel Domingues. Eu espero que o vídeo esteja bom, que o som esteja bem, que a imagem esteja bem nítida e enquadrada, que eu já fiz 50 tentativas. Mas vamos ver, gente, um feliz carnaval em casa, saudavelmente, para o ano nós faremos a festa. Um grande beijo, meus amores, beijos! E aí E aí